Eu não vou saber! Oi irmãos pais, bom dia para todos vocês, viu? Bom domingo! Para você que está assistindo esse vídeo agora, eu estou gravando às 2 horas e 55 minutos da madrugada de domingo. Agora para você que está assistindo esse vídeo, de manhã, de tarde, ou à noite, desse domingo ou qualquer outro dia, eu deixo o meu abraço e eu quero deixar também a mensagem que vem do Senhor. Amém? E Demias, capítulo de número 8, versículo 10, diz, E Demias aproveitou a exortação e dispensou o povo. Recomendando, agora pois, ide, comei, bebei gorduras e doçuras. Provai o melhor que tiveres. E enviai alvo aos que não têm nada preparado para si. Pois esse dia é santificado e a ré, nosso Senhor. Sendo assim, não nos entresteceis. Esse é o dia do Senhor, é domingo. Eu vou falar de Deus por esse dia. Eu vou falar de Deus por aquilo que eu tenho para comer, para beber. Se você tem algo para comer, para beber, querido, seja grato ao Senhor. Eu vou falar de Deus por isso.